Já reparou como nos filmes os conservadores sempre são retratados como aqueles que cortam o barato da galera? Odeiam ver as pessoas livres, se divertindo, dançando, sempre tem aquela cara emburrada. Nesses filmes, o herói é sempre o jovem, o rebelde, o artista, o jornalista, o cara que irrita o conservador com o barulho de sua moto. Mas na vida real, as coisas são diferentes. Hoje, o jovem, o jornalista, os artistas, se irritam e querem cortar o barato de um conservador andando de moto. Claro, com mais alguns milhares de amigos, é verdade. Hoje, rolou a motocicleta acelera para Cristo em São Paulo. A concentração para o evento foi em frente ao sambódromo do EMB. A motocicleta começou a deixar a capital paulista às 10 da manhã em direção à cidade de Americana, a 130 km de São Paulo. A pista da rodovia dos Bandeirantes foi interditada para isso e liberada às 3 da tarde. Foram milhares de participantes, um mar de motos, coisa impressionante mesmo. E tão previsível quanto o ronco dos motores, foi o choro da canhotada. Uma das lágrimas mais deliciosas foi a da datilógrafa do Dória, a Vera Magalhães. Ela tweetou Não, Vera. O evento já ia acontecer independentemente da participação do Bolsonaro. É a motossiata acelera para Cristo, celebrando a Sexta-feira Santa. Bolsonaro foi convidado a participar e, claro, aceitou. Em seguida, a Vera não se segurou e soltou mais essa. É engraçado como gente como a Vera, funcionário do governador mais impopular da história de São Paulo, se sente à vontade para falar em nome da população. Transtorno para a população? Eu não vi ninguém transtornado. A população me parecia bem feliz, aliás. Dizer que foi campanha antecipada também é desonesto, visto que não foi o evento do Bolsonaro, ele só participou. Fazendo o quê? Se junta a maior galera por onde quer que ele vá. Aliás, não vi você, Vera, falar em campanha antecipada nas vezes em que Lula se reuniu com sindicalistas ou com o pessoal do MST e subiu em palanque. Reclamar de interdição de via também é bem irônico. Afinal, um trecho da Bandeirantes foi interditado só por algumas horas. Já quando Dória fechou ruas, empresas e comércios em São Paulo, por dois anos, a Vera não reclamou. Pelo contrário, comemorou o lockdown com queijos e vinhos caros. A galera da esquerda seguiu a Vera usando a história da interdição da rodovia, transtorno para a população, etc. Isso é engraçado e mostra uma mudança de estratégia. Sim, porque ao reclamar do trânsito e do transtorno para a população, eles sem querer admitem que a motocicleta é um sucesso e está lotada de gente. Antes, a estratégia da esquerda e de jornalistas era mostrar imagens da motocicleta ainda bem cedo, quando pouca gente havia chegado, e tenta vender a narrativa de que não tinha ninguém, que foi um fracasso e tal. Mas a internet, ah, essa maldita internet, os desmentia em tempo real. Uma enxurrada de fotos e vídeos mostrando as ruas e rodovias lotadas invadiam as redes sociais e a narrativa acabava. Hoje, os jornalistas, artistas e inteligentinhos em geral nem tentam mais isso. Reclamam do trânsito, da dor de cabeça para a população, do barulho, igual aos chatos que cortavam o barato dos heróis jovens e rebeldes nos filmes. Mas a gente sabe que não é isso que os incomoda. O problema para eles é que essas motocicletas atropelam a principal narrativa deles, a de que Bolsonaro está derretendo e Lula ganha fácil de lavar das eleições. Uma foto da rodovia lotada vale mais do que mil matérias do Matheus Leitão dizendo que Bolsonaro já era. Um vídeo do evento vale mais do que mil pesquisas suspeitas. Pode relaxar, Vera. A única estrada que está interditada é a do seu patrão Dória para o Palácio do Planalto. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.